A quebra-brinquedos. Vrum, vrum, meu carro tá super mega turbinado! É, mas o meu é mais rápido. Vrum, vrum! 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 Meu carro também é super rápido. Corrida! Vai brincar de corrida com a gente? Ah, não, obrigado. Não gosto muito desse vrum, vrum, vrum de carros correndo. Nos seus lugares, preparar... Peraí! Lili, você e a Nessa não querem entrar na corrida também? De carrinhos? Uhul, amei! Nessa, a gente tem que montar um castelo pra Didi. Montar um castelo? Amei ainda mais! Vamos achar mais blocos de montar. Vamos! Fica aqui bem quietinha, Didi. Eu e a Nessa vamos buscar os blocos pra montar seu lindo castelo. Vamos dar a largada! O meu carro vai ser o campeão! Não! Meu carro é tão rápido! E até voa! Ah, o meu também voa! Vrum! Ei, esperem por mim! Nhaau! 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 Olha só o que vocês fizeram! O quê? Estragaram a minha boneca! Olha o cabelo dela. Mas não foi a gente. Foi sim. Fizeram ela cair da estante. Mas a gente ficou aqui o tempo todo. Até parece. Vamos nessa. Essa cola não sai. A Didi tá estragada. Talvez sua mãe possa consertar o cabelo dela. Sei não. Tadinha da Didi. Isso não é justo. E se a gente montar o castelo pra Didi mesmo assim? Talvez ela goste. Pode ser. Mas vamos construir bem longe dos meninos. Assim eles não estragam o castelo também. Vou colocar aqui mesmo, Lili. Uau! Uau! Olha só todos esses blocos. É? E nenhum garanto pra quebrar. Meu cabelo. Olha só o meu cabelo. Didi? O que que aconteceu com o meu cabelo? Tá... Eca. Tudo grudento. Um dos meninos deixou cair cola nele. A gente não sabe quem. Por que deixaram eles fazerem isso? A gente tinha saído pra buscar uns blocos pra montar um castelo pra você. Um castelo? Pra mim? Eu sempre quis um castelo só pra mim. Ótimo. Vamos construir um. Mas eu digo como fazer. Primeiro, vocês duas pegam alguns blocos grandes pra fazer a base. Tá legal. Amei! Agora precisamos de mais blocos pras paredes. E um grandão pro topo. É! Perfeito. Agora só falta um grande bloco em triângulo pra encaixar em cima da entrada. Achei um... Tô quase conseguindo. Achei um... Achei um... Achei um... Achei um... Achei um... Achei um... Ai! Didi, você tá bem? Não, eu não tô nada bem. O meu joelho tá doendo. E a culpa é toda sua. Minha culpa? Mas o que eu fiz? Você... Você deve ter me empurrado. Eu não. Eu nunca empurrei... Achei um... Eu aposto que é de você que todos os brinquedos falam. A quebra-brinquedos! A quebra-brinquedos? É, sim. A quebra-brinquedos. Foi você que colocou cola no meu cabelo e não os garotos. E deve ter sido você que estragou os outros brinquedos também. Outros brinquedos? Que outros brinquedos? Vem comigo. Me segue que eu mostro. Oi, pessoal! Eu encontrei a quebra-brinquedos! E eu? Não! Eu não quebrei nada! Deixa eu ver! Deixa eu ver a quebra-brinquedos! Ah, quem é que tá aí? Boo! Meu nome é Boo! Por que não sai daí, Boo? Porque não pode! Minha tampa tá quebrada! Não posso pular pra fora! Que graça tem uma caixa surpresa se não posso dar susto em ninguém! Então você, a quebra-brinquedos, foi você quem me empurrou da escada! Que horror! Que horror! Mas eu... Ela me empurrou também! Eu sabia! Uma vez quebra-brinquedos, sempre quebra-brinquedos! Muro! Mas eu não empurrei ninguém! Ela não empurrou, eu sei! A Lily é sempre muito cuidadosa com os brinquedos dela! Fora aquela vez que ela sentou na coroa de princesa... Nessa! Ops! Desculpinha! Quem sabe você não rolou da escada sozinho! Bobagem! Bobagem! Brinquedos nunca caem sozinhos! A Didi caiu! No castelo! Caiu nada! Caiu sim! Quem é você? Esse é o Bate-Bate, voa e volta! O que ele está dizendo? Que você deixou ele cair! Mas eu acabei de conhecer ele! Você viu a Lily te deixar cair? Ele disse que estava dormindo quando aconteceu! Mas só pode ter sido você, porque você é quebra-brinquedos! Mas eu não sou! E eu não quebrei nada! E não é justo ficarem dizendo que eu quebrei! Não é justo eu não poder mais abrir a minha tampa! O Bate-Bate, voa e volta! Que não pode mais bater, bater, voar e voltar! Não pode o quê? Mostra pra elas! Quem sabe o Bate-Bate, voa e volta tenha batido, batido, voado e voltado tantas vezes que acabou se quebrando! Até parece! Foi ela quem quebrou! Mas eu não fiz isso! Eu não sou a quebra-brinquedos! Por que eles não acreditam em mim? Garanto que você também acha que foi a Lily quem quebrou você! Ela é a quebra-brinquedos e foi ela quem quebrou a gente! Não é legal dizer que eu quebrei uma coisa quando eu não quebrei! Eu não sou a quebra-brinquedos! A quebra-brinquedos quebrou a gente! A quebra-brinquedos quebrou a gente! A quebra-brinquedos quebrou a gente! Eles não acreditam em mim! Nessa! O que eu faço? Não sei! Eu acho que eles nunca vão acreditar em você porque eles estão quebrados! Talvez! Se você consertar os brinquedos, aí eles possam acreditar! Já sei o que fazer! Nessa! Eu posso dar um beijinho pra ver se eles melhoram! Tá legal, brinquedos! Eu sei que vocês não acreditam que não fui eu quem quebrou vocês! Mas se eu der um beijinho no machucado de vocês, ele sara! Vai dar um beijinho nos nossos machucados? Aham! E isso vai fazer a gente melhorar? Como a mamãe funciona! Eu amo o vestido dela! É! Tá melhor? Agora é minha vez! Deu certo! Deu certo! Você não é mais a quebra-brinquedos! Agora é a conserta-brinquedos! Viva! 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 Eu espero que você tenha um montão de beijos! Nessa! A conserta-brinquedos sempre tem muitos beijos! Viva! Tá tudo bem, Lily? Eu não gostei de ouvir os brinquedos dizendo que eu quebrei ele se eu não tinha feito nada! Oi, meninos! Desculpem eu ter falado que vocês estragaram a Didi! Puxa, Lily! Mas se a gente não fez... Não importa se vocês estragaram ou não! Eu não devia ter falado se eu não tinha certeza! A gente ficou até chateado que a sua boneca estragou! Ela não tá estragada! Só tá com um pouco de cola no cabelo! Lily? O que aconteceu com a sua boneca? O cabelo ficou cheio de cola quando ela caiu da prateleira! Lily, eu acho que a sua boneca caiu quando eu coloquei o livro na estante! Puxa, eu sinto muito! Foi você que estragou a boneca da Lily, Tia Carol? Acho que sim! Mas sei como tirar a cola do cabelo dela! Sério? Obrigada, Tia Carol! Eu vou cuidar disso enquanto vocês brincam lá fora! Eeeh! A tia Carol deve ser uma conserta-brinquedos também!